Eu acompanhei todas as mudanças no exame de ordem, o processo de unificação, a queda do CESP, o advento da FGV, o fim da correção de português, a introdução de filosofia do direito, de direitos humanos, a redução de 100 para 80 questões, a implantação da repescagem na segunda fase, a redução das questões de ética, a implantação da ouvidoria, até greve de fome na frente da ordem eu acompanhei, o advento do novo CPC, acompanhei todas as provas mais difíceis e todas as suas polêmicas, o nono, o décimo, o décimo segundo, o décimo quinto, o décimo sétimo, o décimo nono, o vigésimo, o vigésimo primeiro, o vigésimo terceiro, o vigésimo sétimo, o trigésimo, o trigésimo primeiro que foi a melhor prova, o trigésimo segundo a pior prova, a melhor prova também, o trigésimo terceiro, acompanhei tudo ao longo desses 15 anos de exame de ordem. E agora, teremos a introdução de três novas disciplinas, previdenciária, eleitoral e financeiro, passaremos de 17 para 20 disciplinas na primeira fase, e ainda 80 questões ao mesmo tempo para estudar. Ao longo de todo esse tempo, nós fomos nos adaptando para que as estratégias e o treinamento para o exame de ordem fossem os melhores possíveis, sempre em função das circunstâncias. E não será diferente agora. No dia 20 de março, às 19 horas, eu vou lançar o método GPS-OB, para você se localizar no que é o exame de ordem e se preparar em altíssimo nível para ser aprovado. É um método extremamente consistente, baseado em anos, mais de uma década de experiência e estratégia no exame de ordem, no qual eu sou pioneiro. Clique no link, cadastre, eu estou esperando você, para você construir a sua aprovação no novo cenário do exame de ordem. A prova pode até mudar, mas a sua aprovação, ela vai acontecer.